Salve, salve rapaziada, Linkera na área trazendo mais um pra vocês e mais um pro nosso canal Vamos a mais uma abertura de garantia, ídolo Prime, top é o aniversário do FUT, TOT, né? É o que da última vez a EA entrou no meu coração e falou Abra-te, Abra-te-te-da-reia-lago-bono Ela falou desse jeito, porque ela mistura as línguas, entendeu? E aí no último aqui, ó, a gente tirou ele, ele Little Jair, tá? Joguei com ele até hoje, 11 partidas só, tá rapaziada? Então assim, ó, pra hoje, nesse garantia de Icon de hoje Um zagueiro bom, bem Um lateral, pô, quem tem lateral, tem uns Icon TOT lá, entra Mas eu queria mesmo um cara aqui pra meiuca Um segundo volante, alguma parada desse estilo aqui Pra poder dar aquela melhorada bonita Então vamos voltar lá pro console, a gente vai abrir, a gente vai tampar E depois de tampar, a gente vai fazer o quê? A caçada do milênio A gente vai pro meio do mato A gente vai fazer uma procurada de Icon Então tá lá, está apertado e está tampado Está tampado, está tampado Eu já vou esquipar aqui, parece que é Prime, hein? Pelo que eu vi ali na beiradinha ali Parece que é Prime Vou atribuir, ó Parece que deu certo atribuir Deu certo, deu certo Foi Atribuído, já que tá atribuído, vamos abrir esse pacote aqui também, né? Tão fazendo nada Vai Ih, nem nada E por trás Quem que o Luiz Scott tirou, hein? Mito Então vamos lá, já coloquei aqui o mais recente E agora vamos caçar por país Vamos começando ali de trás pra frente Ucraniana Eu não, isso é só Ucraniana mesmo Eu não quero Ucraniana, não Nossa Eu jurei que era Ucraniana, mano Aqui a gente tem aqui, ó Suécia Eu não sei se tem Então vou fazer a busca aqui Tomara que não seja, beleza, não é Só que aqui tem um cara aqui, ó Que pra mim serve Esse serve aqui, ó Se for Icon, Tote, Tote, Icon Icon, Tote, Tote, Icon Não era, mano Ei Pais de Gades Eu não quero você, não Quer ninguém em casa, quer a caçada ruxada Não era Beleza Passamos Pais de Gades Rússia Eu não quero goleiro Já tirei uma vez, não quero de novo Beleza Tô confiante, gente Tô confiante Romênia Acho que ela é exatamente 90 Pô, meu Deus do céu Passamos República Tchecana Eu acho que ela não é 90, não Mas vamos ver Boa Passamos Chegamos no M Chegamos no M Vamos que vamos, vamos Ligeirinho México não é, não é, não é, não é, não é Beleza Ele está passando Ele vai desbravando ali tudo Aqui já passou tudo México, 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 México Não tem mais ninguém É, passando tudo Letra H Letra H Holanda para depois Hungria Seja bem-vindo Puskas Futebol Day Nossa, ainda bem que não tava ali Senão ia ser o menino aqui É o Puskas na frente Enfim, não era o Puskas Não nos deleitaremos dessa vez Irlanda eu acho que não tem Então deixa eu só conferir aqui Certeza absoluta, né Beleza, não tem Mas aqui a gente tem Irlanda do Norte, né, mano Que eu dou um jeito de encaixar ele aqui Se for o Futebol Day Vai Se for o Burt de Fute Não é Tomei o bait Tomei o bait do Burt de Fute, mano Vamos agora, Dinamarca Dinamarca é de chorar, hein Dinamarca a lágrima escorre assim No canto do olho Quando o cara vê, mano Ai, não, 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 não Boa Passamos Passamos, passamos Escócia Não quero, não quero Beleza O Douglas, coitado Douglas, esse ano Não foi legal, não, mano Gana eu não quero também, não Tô aqui, mas não quero Beleza Passamos Não temos ninguém Ó, antes de mostrar o meu O Luizão fez o share aqui O dele vai aparecer antes do meu, hein Então tá aí Pode apertar Tamo aí já Ah, ah, ah Eu falei que era o Ashley Qual o Toti Aikon É só Prime Ah, não Não Ai, deixa eu me levantar aqui, mano Que eu caí da cadeira Tão ruim que foi Pelo amor de Deus Coitado Vamos dar segmento nosso Vamos voltando o nosso Então aqui, né Eu já passei o D Eu já passei o G também Agora é o C de Camarões Então vamos lá Se eu não estiver esquecendo de ninguém Aqui é o Camarões Eto Eto Joga? Acho que não joga não, vai Não quero, não quero não É não Ó o Bebezão lá O Bebezão Não ele que já jogou 296 jogos Fez 186 gols 93 assistentes Tudo isso lá no modo mais difícil do Squad Battles Mano, ele é meta demais Tá maluco Na letra C aqui Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz É um vídeo que vai durar 3 minutos e meio Croácia Não Esse aqui é esse cara que é primo do Zucker, mano Eles moravam junto lá na roça onde eles treinavam Vamos lá A costa do Marfia eu não quero também não, mano É muita judieira, sério Boa, passamos É isso aqui Agora é só babugar aqui, né, mano Se tirar ele aqui Eu ponho ele na ponta Que o Luizão tava na para esses dias Falou assim que o Stoed Kov É o cara mais rápido da ponta que ele jogou contra Né, não É o nome dele é Iliev Meta pra caralho É isso Vamos chegando aqui agora Top 9 Eu vou perguntar pros meninos aqui na para Quem que eles querem que abrem primeiro Pode dar a calma aí Um de vocês Apenas um Alemanha Luiz falou primeiro Alemanha 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 Apenas ele Mataus me serve Vamos lá Ele Foot Birthday Tem Foot Birthday Mataus? Tem, 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 tem Então receba Não Aqui já fudeu tudo Não Passamos 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 a Alemanha O Gustavo pediu para eu abrir Inglaterra Qual que é a posição do Beckham? É meia direito ou é MC? É o Toti Aikon Toti Aikon MD 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 Estão consultando aqui Estão consultando aqui para eu dar o tiro certeiro Tá ligado? Eu só gosto de dar bala MD Inglaterra Ele Beck Rantot Aikon Entrando ali agora na Memeuca No lugar dele A Tchure Não O Red Moon Cabeça de Melancia Não deu certo Então agora é aberto filho Porque nada que vem da Inglaterra Pode salvar Pode salvar Runei 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 Ele Me esqueceu do Runei Que é meta Runei Runei Vai jogar Até o final do jogo Vai Runei 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 Ai custa mesmo de um milhão Ai foi pai Deu bom Ele Que vai entrar no lugar Não sei de quem Eu preciso de um meio de campo Eu não preciso de atacante Mas eu ia Não sei se você entendeu Eu tenho 57 defesas Ele vai ser segundo volante Muito bom né cara Vamos ver como vai ficar Runei Lá na No time É isso então Rapaziada Seguimos Precisando de um meio de campo Aí foi bom Deu bom demais Dois futebol fideizão Se sai de novo Fazer mais uma vez Parece que esse aí É o meu DME Tamo junto Se inscreve no canal Tamo junto Aquele abraço é nóis E eu fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma